Acorda, mulher. Vamos tomar café da manhã, nozenta. Tomar no pul, menino. Toda vez que eu vou chupar a rola do boy, esse porra, vem a corda. Já tava certo já, velho. Porra, Ricardo. Tava saindo com o que, fada? Tava saindo da chuva. Peraí, moço, vai embora, não? Peraí, moço. Porque a pessoa não passa a sonhar de novo, é ruim agora. Tava saindo com o que? Neymar. Moço, fazendo o que? Tava tirando a roupa pra mim, velho, no vestuário. Entrei lá. Foda, vem cá, Neymar, rapaz. Cadê? Tu nem enxergando os vestuários, mãe? Nesse aqui só saindo com o rola, menino? Menino. Oxe. Não saia com o que? Não saia com o dinheiro, nunca pega. Não, Ricardo, tá saindo dentro de carro. Oxe. Não, pronto. Pronto, é melhor saia como essa mesmo. A Santa saia com esse dentro de carro. Não, porque ela não saia com nada rola, não, é? Essa aqui saia com o que, amigo? Essa daqui? Essa. Já saiu com o rola mais na tua vida, Bruno? Já não, não saia não. Já, né? Mas essa daqui saia toda noite. Já, mas essa daqui saia toda noite. É assim, viu? Por favor. Não sei como. Tem que falar assim. A sua tá babada, viu? Tem choque da boca. Essa aqui tava saindo com o Neymar, Bruno, no vestiário. Aí quando ele tava tirando a roupa... Ele foi tirar a roupa que ele ia virar, porra. Por que me acordou aí, velho? Por que a boca saiu? Não pode devolver. Já me perdi, tentando me encontrar. Já fui embora, querendo nem voltar. Danço duas vezes antes de falar. Porque a vida é louca, mano. A vida é louca. Sempre fiquei quieta, agora vou falar. Se você tem boca, aprende a usar. Sinto o meu valor e a dotação é dólar. Porque a vida é louca, mano. Só escuta, gente. Esse clima assim de natureza. Olha pra ali que lindo, gente, essa piscina. Todos os bangalôs tem uma piscininha dessa aqui do Villar Supreme, gente. Sério. Pra mim isso é música, sério, gente. Às vezes é bom você ficar assim na natureza. Sério, vocês que querem passar, tipo assim, um final de semana sossegado, na paz. Esquecer do mundo lá fora. Tem que conhecer o Villar Supreme, gente. Vocês já viram a piscina que eu postei da Borda Infinita. É maravilhosa aqui. Esse aqui é o bangalô que eu tô. Tem dois quartos enormes. Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui, gente, é a sala. Tá um pouco desarrumada, tá? Porque sabe como a gente é um pouco bagunceira. Minha bala tá ali. Todo climatizado. Todos os quartos aqui são climatizados. Os quartos não, né? Os bangalôs. Isso aqui é a varanda. Olha, gente. Gente, e é bem acessível, viu? Os preços daqui. Sério mesmo. Se vocês liga e perguntar o preço, vocês vão cair pátio. Você vai dizer mentira. Esse luxo todo. Estou perguntando só esse valor. Vou mostrar pra vocês aqui. Aí vem um banheiro. Aqui. Isso aqui é um banheiro. Aí aqui é um quarto. Tá ali o Matheus. Olha a visão desse quarto, gente. Pega a visão. Pega a visão. Aqui é estranho que tá um pouco orientada. Vamos ver se tá sonhando. Vamos ver se tá sonhando. Deixa eu ver. Ela tá sonhando, viu? Estranha. Estranha. Tava sonhando, foi? Tava sonhando, foi? Tava sonhando com o quê? Com o Rola. Sabia, tá vendo? Gente, não sei não. Aqui é pra sonhar com o Rola todo dia. Sim, gente. Aqui é outro quarto. Aí nesse quarto tem suíte. Aqui é o banheiro desse quarto. Aqui é a Bruna arrumando as coisinhas dela. Aí aqui é outra varanda. A vida é louca. Tô apaixonada por essa música da Isa, meu. Gente, eu amo essa música. E aqui é outra varanda. Gente, deixa eu falar pra vocês. Os mangalos não são iguais. Tipo, tem os que tem jagun, os banheiros no quarto. Mas é tudo assim, bem luxuoso. Ai, gente. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Já me perdi tentando me encontrar Já fui embora querendo nem voltar Desço duas vezes antes de falar Porque a vida é louca, mano, a vida é louca Sempre fiquei quieta, agora vou falar Se você tem boca, aprendi a usar Sei do meu valor e a cotação é dólar Porque a vida é louca, mano, a vida é louca Me perdi pelo caminho, mas não paro, não Já chorei mais difícil, mas não acordo, não Sempre dou o meu jeitinho, é bruto, mas é cocairinho Porque Deus me fez assim, zona de mim Gente, outra música que eu tô apaixonado Quero que vocês conheçam Pode parecer clichê, mas amor eu e você Como a lua e o mar tem que acontecer É da Ludmila Se a gente se perder Eu não quero nem saber Esse amor tá no ar Tem que acontecer Que igual nós dois não tem E você faz tão bem Faz tão bem Que eu tô querendo te roubar um beijo E você é louco por mim Quando a gente se encontra é assim Não tem fim Não tem fim Esse é o nosso desejo Quando a noite chegar Vou pegar você Se prepara que hoje eu quero fazer Só pra te enlouquecer Só pra te enlouquecer Você foi que me perdeu Aí começa as estripulias As estripulias As estripulias Eu quero ver vocês Você me fez Eita, Ricardo Parei Muitas estripulias pra uma pessoa Volta essa peste, rapariga Ele me fez de outra Ele me fez de única Você me deu Você me deu prazer Ele me deu Manteu o cumpruta Bota essa boba, Serena Pra tocar essa molecha Os cachorros Quem, rapaz Você me deu amor Você me fez de outra Ele me fez de única Toma banho, né, nega? Lavar o cheiroso Pra lavar o cheiroso, né? Toma banho caduinho Aí, tá com esse alesbialismo agora Vai, vai, vai Vai, vai Oxe, Bruna, calma Calma, menino Vai, Bruna Oxe, beijo Olha a cabeça aqui, ó Pra tu não morrer Vai, beijo Que besteira, Bruno Vai Vai, Davi Vai, vai Vem, vem, vem Diz que eu gosto Diz que como tá quente Pô, não Tá gostosa, tá? São galinha, não Pode apelar em água Pente, não Calma, né, Lívia Vai, toca a mudeira dela Vai, toca a mudeira dela Vai, vai Vai, vem a tatuagem, rapariga Vou entrar aí também Quer ver agora? Eu tô se maguei Que besteira Ai, que água quentinha Timbalaê Quando vejo O sol Passando o mar Timbalaê Quando o mar Ele vai Chegou Oxe, cadê o sabonete Oxe, cadê o sabonete Entrou o bicho Sabonete, Bruna Bruno Sabonete Quando ele vai Repousar Começamos a música Timbalaê Aí os sabonete Quem pega? Eu pego Ó, Nilce O sabonete retém Em um monte de homem Assim No meio Dos homens Tu pega Oxe, nada Pois a dele individuals Ninguém pega Num pé É só Ele Isso aí Aqui Aqui Gente, então eu seguro o braço O começo da tatuagem Mas como eu quero mostrar minha tatuagem Eu vou segurar o começo e vou ficar assim Gente, então Gente, olha que visão linda, sério Não, pra cá Repara que lindo, gente É tudo muito lindo Ok, hein A dor Oxe, como foi que ela Como foi que ela disse Olha, mas é sério Um tipo de jeito que eu tenho medo É o sapatão, minha gente Se você bater no viado, o viado vai embora Lá, murchinho, agora sapatão não Se você dá um tapa numa sapatão, ela vem pra cima Ela vem na voadora Sinceramente, minha gente, sapatão é uma raça que eu tenho medo Tenho, tenho muito medo da raça de sapatão Do viado eu não tenho não, minha gente O viado, você mete a mão na cara do viado O viado sai murchinho pra casa chorando Agora a raça do sapatão não O sapatão é babado Raparei que usou no telefone, meu gente Mostra, mulher, a tela do celular Não corra não, bandida Mostre Mostra a tela do celular, bandida Mostre, olha, minha gente Você é sem a ideia Ah, Ricardo Ricardo, filme isso não Me dê No braço da vida Meu braço Fala o nome do celular do programa Você é brincarado, já sentiu Mostre o nome do celular do programa Eu vou cortar esse áudio, eu vou baixar Olha, minha gente Saia, rapariga Meu telefone, Ricardo Saia Minha gente é uma bandida aqui Eu vou cair Saia Saia, bandida Eu vou dar Meu Bruno Meu braço, amigo Meu braço Vai, eu poste aquele senhor aqui Eu filmei Vai Eu vou cortar a mão assim, tá Mas é brincando Você deve saber que você ficou com um Isabela Avisa aí que eu e o Davi Matheus Vamos estar aí nessa open house influence, viu É 11, 12 e 13, gente Espero vocês, viu Pra assistir que vai ser os melhores issues Vai ser tipo um big brother Vejam aí a casa que a gente vai estar nesse 3 dias 11, 12 e 13 É Bahia, é Bruno? É em Guar... É em Bahia Guar... Guaranjuba Guaranjuba Eu vou procurar saber o nome Mas vejam a casa que a gente vai estar Com vários digital influencers É E vai fazer tipo um big brother Brasil Vejam aí Vem aqui mijar no mictório O melhor que botaram agora Pra o outro mictório Antigamente, minha gente Os mictório eram do lado do outro Não tinha nome desse bichinho aqui Mas colocaram agora por causa de quem? Por causa dos veados Porque os veados vêm mijar aqui E fica assim, olha Olhando pro pinto do vizinho Mas ele não olha pro dele não O veado fica aqui assim, olha Aí botaram isso agora, olha Tudo caso do veado Essas coisas É sério mesmo, viu Você pode entrar no veado masculino E o veado fica assim, olha Eu ficava Eu ficava Obrigado E aí Então